Música Alô, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que vocês tenham um bom dia abençoado por Deus, um bom começo de ano abençoado por Deus e que Deus abençoe que você tenha o ano todo abençoado por Deus. Eu estou aqui na casa do tio do meu esposo e resolvi falar com vocês um pouquinho. Então, estou mostrando aqui essa planta dele, eu tenho também dessa planta, apesar que a minha não está linda assim, mas a minha está no chão, quando eu chegar em casa eu vou plantar uma no vaso, igual ele plantou, para ficar assim muito linda. E eu tenho dessa aqui também, olha lá que coisa mais fofa, que coisa mais linda. E agora mesmo nós estava conversando aqui eu com a minha irmã, com a minha cunhada, com a minha filha, sobre essa planta, que ela é muito demorada para formar, né? Mas quando ela forma, vejam que coisa mais linda. Olha aí, que coisa mais linda. E vou mostrar para vocês também uma árvore que ele tem aqui, é um pé de fruta, a cambucá, muito gostosa, muito docinha, só que assim que você tira ela da árvore, ela tem um leite na fruta, é bom você deixar ela de um dia para outro para dar uma secadinha no leite para você comer. Eu tiro, eu já tenho as manhas, né? Já sei como fazer para não grudar aquele leite em minha boca, porque é leite igual o leite de jaca, mas eu vou lá mostrar para vocês. Olha lá, ele é uma árvore bem grande, está amarelinho de fruta, deixa eu puxar o zoom aqui para ver se dá para vocês verem. Olha, quanta fruta! E deliciosa, docinha, 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 docinha. Antes de eu chegar aqui na casa do tio, passei na padaria da prima e ela já falou para mim, seu pé de fruta está cheio, porque ela sabe que eu gosto muito. Mas vou ver se eu acho uma frutinha aqui para mostrar para vocês, tá bom? Puxar de novo, normal. Olha aí, só que está muito alta e a tia foi tirar, tadinha, para me mostrar para vocês. A tia, quando ficou lá com a vara, ela caiu na calçada e rachou, porque ela racha mesmo, porque ela é muito alta, né? Mas olha aí para vocês verem, olha. Olha que fruta mais linda. Ela tem uns pelinhos assim, olha lá, mas a gente lava ela antes de comer, sai tudo esses pelinhos. Deixa eu abrir essa aqui para vocês verem como ela é por dentro. Olha, está vendo que ela tem um leite aqui na casca? Então, só que se deixar ela de um dia para o outro, esse leite seca. E ela é docinha, docinha. Olha a semente dela. 10 reais cada fruta. A tia já abriu aqui para mostrar para vocês o carocinho dela. E a tia já está cobrando 10 reais por fruta. É uma delícia essa fruta, muito gostosa, muito docinha, cambucá. E agora, mostrando para vocês essa beleza aqui, ó. Esse arranjo maravilhoso que a tia tem aqui. Olha que coisa mais linda, sou apaixonada no arranjo desse. Eu acho que eu vou fazer um arranjo desse para mim. E sabe o que é o vaso do arranjo? Olha lá, ó. Um caldeirão de ferro. Olha aí, ó. A tia é muito caprichosa. Ela pintou o caldeirão, colocou os arranjos, ficou lindo. Vou mostrar um outro ali para vocês. Olha aí que lindo, ó. Outro caldeirão, ó. Né, tia? Outro caldeirão que a tia pintou também, ó. Que coisa mais maravilhosa. E a plantinha dela, essa aqui é plantinha viva, não é artificial, não. Que é de jabuticaba. Essa aqui é jabuticaba. Dentro do vaso. Muito lindo, muito lindo. Eu amo. A tia é muito caprichosa e muito trabalhadeira. E cozinha muito bem. Já fazendo propaganda da comidinha da tia. É isso aí, meu povo. É isso aí. Eu vim para mostrar o cambucá. E mostrei bastante coisa bonita que a tia tem aqui. Mas eu espero que vocês gostam. E vem aqui. Olha lá, a tia está falando que é para vocês virem aqui. Vim na casa dela. Deus abençoe a todos. E quem não for inscrito ainda no meu canal, se inscrevam. E toca no sininho para receber as notificações quando eu colocar vídeo novo. Deus abençoe a todos. Espero o like de vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Música 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 Música